Chegando aqui no estádio de Charlotte, North Carolina, USA, estádio dos Panthers, futebol americano. Bem bacana, mas temos um pequeno problema. The Bank of America Stadium is closed. É porque nessa época de julho, os esportes aqui nos Estados Unidos param para férias, então fica tudo fechado e não há atividades. Mas pelo menos conseguimos ver um pouquinho do lado de fora, aqui da entrada do estádio. Já já eu vou circular aqui um pouco para tentar ver o resto, que dá para ver, mesmo que seja do lado de fora. Aqui nós temos o outro lado do estádio, dá para ver um pouquinho melhor a estrutura, mas é uma pena estar fechado, é uma pena. O bom é que a gente ainda consegue pelo menos entrar aqui e ver onde eles vendem os ingressos e passear aqui no máximo até aquela grade, mas já é uma experiência. Olha que massa, é uma estrutura gigante, né? Muito bonito. Carolina Panthers. Do lado de cá a gente consegue ver o símbolo, o mascote do time Pantera, ou as Panteras na verdade, no plural do Panthers. muito bacana. Tem uma do lado de cá e outra lá no fundo. Olha só que legal. Muito bem feito. De fato, é uma cidade muito bonita. Muito bonita. E à noite, Charlotte se transforma numa cidade completamente diferente. A beleza das luzes, nossa, deixa isso tudo muito mais lindo. Olha só para esse prédio, que coisa mais linda. Olha para esse outro. Magnífico demais, demais mesmo. E você tem muitos atrativos na cidade. Você tem, por exemplo, bem aqui no centro, o Museu de Arte Moderna, como você pode ver aí. Você tem diversas atrações na cidade ao redor, não apenas aqui no centro, mas ao redor da cidade, igualmente, que você pode aproveitar. E o centro da cidade é um espetáculo à parte, ou não é? Você está vendo aqui agora, de fato, esses prédios possuem uma estrutura e uma beleza fenomenal. Toda essa iluminação deixa a cidade muito mais linda. Óbvio, nós estamos falando no verão, mas ainda assim, né? Aqui nós temos o Convention Center, onde diversas atrações acontecem. Você pode dar uma olhada no cronograma e vir, assistir, diversas coisas que acontecem aqui, né? No Convention Center. Vale muito a pena. Dá para aproveitar, é demais essa cidade, viu? Olha, eu recomendo, se você vier aos Estados Unidos, colocar no seu cronograma a cidade de Charlotte, que você não vai se arrepender, certamente. Aqui no centro nós temos muitos restaurantes, como você pode vir aí. Você tem diversos prédios magníficos, lugares que você pode visitar aos montes, né? E isso daqui por si só já valeria muito a pena, mas existem muitos outros afazeres que você pode colocar no seu cronograma. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, para não esquecer de qualquer um, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, algumas das coisas que você pode aproveitar nessa cidade, tá? Para a próxima vez, quando você vier, você colocar no seu cronograma, beleza? Essa época do ano é uma época mais quente, né? Então, a gente pode aproveitar mais a parte externa da cidade e eles realmente valorizam muito a beleza que a cidade possui e toda essa iluminação deixa a cidade à noite como se fosse uma cidade nova, bem diferente da parte do dia. E não me leve a mal, olha só, durante o dia a cidade também é linda, mas a noite realmente chama muito mais atenção. Entretanto, com esses prédios aqui, fica muito difícil. O que me chamou muita atenção na cidade, principalmente nessa cidade de Charlotte, é a arborização da cidade. Nós temos contato com o verde, com a natureza constantemente. E não somente aqui no centro, tá? Ao longo de toda a cidade, você vai passando pela cidade, você tem esse contato com a natureza. É uma mistura constante do verde com o concreto. E é muito bonito, muito bonito mesmo. E isso, de certa forma, torna a cidade mais gostosa de se viver, né? Querendo ou não, a natureza tem essa influência em nós. E isso é algo que precisa ser valorizado em outras cidades em que nós não temos tanta arborização. Repare no tanto de verde na cidade, tá vendo? Apesar dos prédios e tudo mais, você vê muitas árvores. Você vê muito verde, muita natureza. Vê os animais ali, aproveitando esse contato com a natureza. Então, realmente é um local que deixa um gostinho de quero mais, né? Fui uma vez, quero ir de novo. É assim, esse é o desejo que a gente sente ao estar aqui. É um lugar muito bonito, muito bonito mesmo. De verdade. E eu, novamente, digo para você, se você tiver a oportunidade, aproveite o momento e curta este local. Porque vale muito a pena visitar a cidade de Charlotte, no estado de North Carolina. Uma das coisas que me chamou muita atenção foram as construções das casas. Olha, saindo mais do centro, vindo para essa área mais urbana, Você vê a construção das casas, uma estrutura, uma arquitetura completamente diferente. E muito bonita, muito bonita mesmo. Não é tão moderno quanto é o centro, mas é algo que chama muita atenção. E, nossa, eu fiquei de queixo caído ao ver tudo isso daqui, olha. De verdade, é muito bonito. Então, é isso. Espero que você tenha gostado da cidade de Charlotte. E que você aproveite o momento, quando tiver a oportunidade, visite também.